Bom dia, o vlog começando comigo chorando, achei temático, eu acabei de ver um vídeo no Instagram, já tinha visto na verdade, mas fui mostrar pro Panda e vi de novo, chorei de novo, pois eu já sou chorona, e nesse estado emocional que eu estou, com mais chorona ainda, a Catriona Balfe, que faz a Claire de Outlander, eles terminaram de gravar a oitava e última temporada da série essa semana, e aí ela tirou a peruca da Claire pela última vez, não vou ter de chorar, só de lembrar, e aí quando eu vi no dia que eu compartilhei, eu chorei, e agora eu estou chorando de novo, porque eu mostrei o pano, aí ele fez assim, fez um biquinho de choro, aí eu fiz também, Ai, é isso, a gente chora, por que choras? Oh, grávida, por que choras? Bom sábado a todos, espero que vocês estejam vendo esse vídeo no sábado, hoje tem sessão especial de fãs, a nossa sessão mensal, em parceria com a UCI, de Venom, e vai ter gravação do pó de estreias, desde que eu meio que descobri que estava grávida, eu dei, entrei de licença, né, médica ali, pelo repouso que eu precisei fazer, que a gente não grava o pó de estreias, e hoje, a gente vai aproveitar essa sessão de sábado, eu não ia, tá, eu estou indo à base de Panda Mendes insistindo muito, eu não ia, hoje de manhã tivemos surpresas no meu acordar, então eu não ia mesmo, mas irei, é, Panda Mendes, que é tipo, por favor, eu faça uma bolsinha de comidinhas, vamos comigo, então eu vou, mas eu acho que eu não vou gravar o pó de estreias, porque eu não estou aguentando falar durante muito tempo, vamos decidindo isso, ao longo do dia, primeira missão, às 9 horas, o carro vem buscar a gente aqui em casa, são 8h15, Panda ainda está terminando de organizar as coisas que envolvem cheiros, como limpeza dos cachorros, e aí ele vai se arrumar, e a gente vai descer para pegar o carro, para poder ir para o shopping, vai ser no Parque Jacarepaguá hoje, né, que é onde a gente grava o pó de estreias, então vai ser bem legal, vai ter um monte de gente legal lá, e diferente também, das outras sessões, convidados da galera do estúdio, o estúdio que a gente grava o podcast, e aí a gente vai mostrar tudo para vocês, vamos ao nosso vlog de retorno do pó de estreias, vlog de sessão especial de Venom, vlog de primeiro evento que eu estou indo desde que voltamos de viagem e eu entrei de licença, vlog de muitas coisas, então achei importante registrar, para ir contando para vocês também os meus sentimentos ao longo do dia, sabe, eu sou uma pessoa muito conservadora sobre regras, de, ai, se eu estou seguindo essa orientação médica, eu vou seguir a orientação médica, eu não questiono a orientação, eu não ouso a orientação, nem nada disso, então, hoje eu estou deixando de ser conservadora, e estou indo, vamos ver, curta este sábado com a gente, que os haters de elogios a maridos não ouçam, os pandamentos estão fazendo minha marmitinha para ir para a rua, isso é, está cortando manga, está fazendo várias coisinhas aqui, tá, meus anjinhos, manga, uva e sanduichinho, eu vou enaltecer sim, é, por que não, você está com vontade de elogiar, elogia, é isso, eu acho que os elogios estão super valorizados, a gente deveria elogiar mais as pessoas, então subvalorizados, né, desvalorizados, eu não falei desvalorizados, você falou super valorizados, ele está acordando, ele está acordando, mas o importante é que ele está cortando as frutinhas, o importante é competir, atenção pessoal, uma salva de palmas para a mãe e o meu filho que estão aqui, muito obrigado, Depois da sessão, a gente vai gravar, vai ter a praça de alimentação logo aqui do lado, e tem um cubo, que eu não sei se vocês viram ali de vidro, bem no meio da praça, que é um estúdio, onde são gravados vários podcasts, que é a Multistúdios, e é onde a gente grava o Podestréias, que é o nosso podcast em parceria com a UCI, então hoje teremos uma gravação logo depois da sessão, junto com o Alan, com o pessoal do Legado que está em algum lugar da Avenida Brasil chegando aqui, como sempre, e aí vocês podem almoçar aqui na praça de alimentação, porque o som sai assim, aí vocês podem ouvir o podcast, muito legal, eu acho muito legal, e fica, tá gente, por favor, não vai ter bolo, porém fica. É, e se vocês forem para o ladinho do cubo assim, vocês aparecem na gravação? Sim. Quem quiser aparecer? É. Ó, a gente acabou de assistir ao filme, eu estou aqui, ó, no estúdio da Multistúdios, o Panda está se preparando, junto com o pessoal do Legado da Marvel, Legado Plus, e com o Alan, do nível épico, e eles vão gravar um pod-estreias agora, um episódio especial de Venom, e aí eu vou ficar aqui, porque eu vou almoçar, eu estou morrendo da fome, e aí eles vão gravar bem aqui, ó, quando está fazendo visit, como é? Sete visit. E aí a galera, o legal daqui do estúdio é que a galera fica aqui fora, ó, aí pode ficar assistindo, aí pode ficar assistindo o podcast, ouvindo o podcast também, ó, é bem na praça de alimentação do shopping, tá vendo? É bem legal. O que eu acho mais legal é que tudo que é falado aqui, a galera ouve ali fora em tempo real, então o estúdio funciona como se fosse uma super rádio no shopping, acho 10 de 10, então dessa vez eu não gravarei, pois não estou conseguindo falar muito tempo seguido, porém, comerei, irei ali agora almoçar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aqui, Grigio, vem cá, vem cá. Vem cá, vai cá, a gente está tudo vendo, vem cá. Agora eu não sei o que botar minha mão na mão. Chega lá, chega lá perto, cara. Eita, porra, mas é isso. Fala aí. Eddie, eu posso ter morrido, eu vou voltar pra te pegar, Eddie. Eu só não posso falar o nome dele. Ele é o meu criador. Ele precisa do córnex pra achar a chave. A gente prendeu ele pra dormir. Esse sozinho é o final do ir. Muito bom. Foto, vamos fazer uma foto. A gente está aqui na salinha do lado de fora esperando e eles estão gravando o podcast. Eles estão bem ali no estúdio. A gente fica aqui, ó. Não dá pra ouvir, porque se dá pra ouvir eles gritando lá atrás. Mas não dá pra ouvir, tipo, alto aqui. Mas tá rolando aqui. Eles estão falando com spoiler agora. Aí, a galera da multe tá fazendo live no Instagram, exibindo a gravação. Mas vai sair no nosso canal do YouTube. Semana que vem. E aí vocês podem assistir completo. Bom dia. Bom dia, amiguinho. Já estou aqui. Hoje já é domingo. Gente, ontem foi um caos. Depois que terminou o podcast, eu vou voltar aqui já já pra contar tudo pra vocês. Mas os meus pais chegaram aqui ontem à noite também. E aí se juntaram ao caos que já estava instaurado. Sim. E agora a gente vai tomar um cafezinho aqui gostosinho da estrela. E depois eu volto pra gente gravar. E aí o vlog se estende aqui hoje mais um pouquinho. Porque a gente quer contar pra vocês também o que a gente achou de Venom. Então, peraí que a gente já volta. Pra vocês um segundo. Como são os seus pais na sua casa? Porque aqui na minha casa são agora... Meio dia e quarenta. Eu tô aqui em cima comendo um yakisoba. Que os meus pais comeram ontem à noite na rua. E trouxeram o restinho do yakisoba. E aí eu tô feliz que tá matando um pouquinho da minha vontade de comer comida japonesa. Comeu yakisoba. O panda tá lá embaixo com a minha mãe plantando plantas no quintal. E eu tô com um computador e o celular do meu pai aqui tinha mais de cinco mil fotos no celular dele. E aí ele tava falando, não consigo usar meu celular, não consigo usar meu celular. Aí eu tô aqui com o notebook dele e o celular dele tirando as fotos do celular dele. Que tá lotada. E aí a gente não conseguiu terminar de falar com vocês pra falar de Venom. Mas eu queria saber se na casa de vocês é assim também. Tive que parar por conta da azia que sobe assim às vezes. Meus pais eles chegam e aí não importa quais são os seus planos. Temos muitas coisas pra fazer. É uma função, tá? Sorte que eu não tô podendo andar muito. Eu tô ficando sentadinha aqui fazendo só a função do computador que é rapidinha. Quer dizer, rapidinha não. Porque eu já tô aqui há uma hora e meia fazendo isso. Mas o panda tá lá na mosquitada no quintal plantando plantas. Gente, agora são seis e pouca da tarde. São seis e pouca. Seis e muita, na real. Quase sete. Seis e quase sete. Domingamos. E a gente só parou agora. Meus pais foram embora. Ainda deram um mini estilique que esqueceram a bolsa de escova de dente. Esqueceram não, sabia? Não esqueceram? Desci lá e não tava lá, não. E aí? Tá no carro, será? Bem capaz. Tonhões. Dois tonhões. Enfim, deram um estilique não esquecendo o negócio aqui. E aí a gente tava ali embaixo agora que eu fui pegar aroeira. Gosto de aroeira. Cheirosa aroeira. É, segunda-feira é dia de tomar um banhinho. É dia de banho. Pra dar uma limpeza. Não é mesmo? Mas eu queria falar de Venom. Eu comentei aqui. Eu não sei. Acho que eu comentei no... Eu comentei aqui? Não, eu comentei nos stories. Que eu dormi um pouquinho durante o filme. Foi pouco, assim. Ah, foi bem pouquinho. E saí algumas vezes pra ir no banheiro, né? Pra fazer xixi. Porque eu tô... Hoje, bexiga. Bexiguinha. Bexiguinha? Eu tô dessas. Uma bexiga assim, ó. Então, eu queria muito gravar com o Panda, né? Sobre o filme, assim. Vou dar meu parecer. Eu tenho que olhar pra cá. Não sei por que eu tô... O micro-ondas. Eu tô aqui assim, ó. O meu parecer do filme é que o filme é divertido. Ele é... Cara, é filme de vilão do Homem-Aranha, sabe? Então, a gente já meio que sabe o que esperar. Tipo, Venom já tá aí no seu terceiro filme. O último do Tom Hardy, teoricamente. Exatamente. Então, a gente já sabia, mais ou menos, que ia ser uma repetição do conceito de Venom. É. Mas é um filme de entretenimento mesmo pro cinema, assim. Aquele que você vai, compra uma pipoca, senta, vê, sai e não muda a sua vida. Isso. E você só esvazou sua cabeça por uma hora e meia no cinema. Então, eu achei divertido. Achei legal que, assim como nas cenas de pós-créditos que já tinha passado, Dani Rojas estava no filme. É. Do Ted Lasso. E a Kili também, de Ted Lasso, inclusive, virou uma... Spoiler. Vou dar spoiler de Venom. Ela vira uma venosa lá. Não sei como é o nome do Venom feminina. Isso. Mas eu achei lindo o cabelo dela, toda roxa. Sabe uma coisa que a gente conversou no pódio de estreias que eu não me liguei? Ah, o pódio de estreias sobre Venom ainda vai sair aqui no canal essa semana. Aí, minha opinião vai estar basicamente toda lá. Toda lá, é. Tudo que eu vou falar aqui é meio que uma repetição, mas uma coisa que eu não... Não, mas você pode ser sucinto. Posso, então. Uma coisa que eu não percebi, que eu gostei muito, tem um personagem que é um riponga. Sim. Lá da Kombi. Sim. Ele foi o lagarto do outro Homem-Aranha. Eu não lembro, não. Do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Eu não lembro. Que ele tinha o lagarto. Gente, pra mim, o universo do Homem-Aranha... Você lembra da cena do Homem-Aranha lutando contra o lagarto, que tá quebrando a biblioteca inteira e hoje tá ali passando no meio, assim? Então, esse lagarto foi esse ator. Então, usaram esse ator pra galera ficar especulando que o lagarto ia voltar e quando, na verdade, no multiverso, ele era um riponga aleatório. Ah, achei legal. Entendeu? Aí, aí, tá... Eles tão brincando com isso. O filme é uma grande brincadeira. É, então... Eu achei que eu tinha quebrado minha unha, por isso que eu fiquei olhando aqui pra baixo agora, porque ela deu uma virada aqui poderosa. Mas, eu acho que o filme é realmente... Eu fiquei nervosa, né? Nervosa não, mas você tá desfocando com uma facilidade. Ah, é absurdo. Eu tô falando de Venom e aí ela foi pra Ui e foi embora. Não, mas é o que aconteceu agora. Mas, eu acho que... Então, o universo do Homem-Aranha, pra mim, todos os homens-aranhas, assim, tipo, não é pra levar a sério. Nunca vi uma coisa do Homem-Aranha na minha existência, tipo, Tobey Maguire, Andrew Garfield, de Tom Holland, de quadrinhos. Nunca vi Homem-Aranha pra refletir sobre a minha existência. Sempre foi sobre... Vai ser galhofa, vai ser, tipo, um moleque fazendo um monte de coisa em Nova York. É. E aí, os vilões, pior ainda, porque é um bando de vilão que se mete com o adolescente, sabe? Que fica incomodado com o adolescente. Então, eu fico meio... Dá pra duvidar dessa galera, entendeu? E aí, eu não levo nenhum deles a sério. O Venom, então... Gente, o humor do Venom é o humor zorra total. Já é um humor que não é o meu humor. É. O que eu comentei no Podestréia é que, pra mim, eu tinha a sensação de estar indo ver o filme de herói barra vilão do Velozes e Furiosos. É, tipo isso. Porque é uma coisa de bizarro. Ainda mais com Tom Hardy. Traz mais ainda energia Velozes e Furiosos, ele, assim. Aí, eu falei... Até eu comentei. Eu falei, faltou o Vin Diesel nesse filme. Imagina. The Rock, o Vin Diesel, terminando como irmãos do Venom. Mas, é isso, assim. Eu acho que se você gosta de... Se você não é aquela galera chata, fã de Marvel, que é do tipo... Ai, porque no quadrinho 38... Se você é uma pessoa que vive sua vida, que tem conta pra pagar e que tem mais o que fazer, Venom vai ser um filme divertido de ver no cinema, assim. Eu gostei. Agora, se você for gente chata, que fica usando checklist pra saber se o estúdio fez direito, nem perde seu tempo, sabe? É, eu não acho que é um filme que você... Ele conecta nada com lugar nenhum. Isso. É isso, assim. Só pra vocês entenderem por que eu tô falando isso. Isso. Mas é um bom encerramento. É. É legal. Pra história do Tom Hardy como Venom. Eu também achei. É um bom encerramento. Mas não é um filme que você, tipo... Nossa, estou aguardando ansiosamente. Mas se você estiver andando pelo chão e falar assim... Vamos no cinema? Qual filme que tá? Nada pra fazer. Ah, tem Venom. É um bom investimento. É. É isso. Até porque ir no cinema é muito legal. Sim. E ir no cinema com a nossa galera é muito legal. É mais legal. Isso compensa qualquer coisa. Porque a galera interage legal durante o filme. É. Então, é tipo... Não é uma... Pessoas assistindo. É uma plateia. É. É muito legal. E aí, a gente fica muito feliz com essas sessões, obviamente. É. E eu tô aqui, ó. Na torcida de que no mês que vem eu não esteja mais enjoando. Não entendo. Porque mês que vem a gente tem outra sessão, né? Com a nossa galera. É. E aí vai ser Moana que a gente vai assistir. Moana 2. Caraca, o que vai acontecer com a Moana? E eu juro que eu não quero estar passando mal. Tudo trilha já? Não. Também não. Mas eu juro que eu não quero estar passando mal, tá? Então tá bom. Universo, joguei aí pra você. Corta pra daqui ao mês. Me ajuda. Eu tô quase aqui de novo. Mas era isso que a gente queria contar pra vocês. Obrigada por ter acompanhado esse vlog que se tornou uma junção. Inusitado. De sábado e domingo. Mas eu não queria ficar esse final de semana sem postar alguma coisa pra vocês. E amanhã, segunda-feira, eu prometo. Me cobre se eu não fizer. Porque eu prometo mesmo. Esse vídeo vai hoje, domingo? Vou terminar, vou postar. Tá. Eu prometo que amanhã sai nosso vídeo de Ágata. Porque eu preciso falar de Ágata com vocês. E eu não gravei ainda. Mas amanhã a gente grava e posta pra vocês. Inclusive, estamos combinando coisas de Ágata pro futuro. Pra quando terminar a temporada. Estamos. Então, pra quem tá com saudade de conteúdos específicos... Com as pessoas específicas. Vocês vão gostar. Com algumas bruxas específicas. Sim. Com o meu covem, talvez. São eles e mais ninguém. Ontem eu tava no shopping cantando a música do caminho, né? É? Do nada. Do nada. Tu lembra da música? Não lembra mais, né? O caminho vai... Vai se revelar. Eu tava andando no shopping assim. Cantando. Sozinha. Aí o Panto olhou assim. Eu falei, é, o caminho vai se revelar. Cuidado. Mas é isso. Comenta aí se você já assistiu Venom. Se você gosta de Venom. Se você gostou desse vlog despretencioso que a gente postou. E se você quer mais conteúdos, assim. Porque a gente tá fazendo várias coisas dentro de casa. Na nossa vida, nesse momento. Inclusive, pandamentos, uma coisa que a gente tem que gravar é o vídeo das roupinhas que a gente já tem pro bebê. Cara, todo vídeo tu fala isso. As pessoas querem ver. Só senta e grava, Cris. É, essa semana a gente vai gravar as coisas pra vocês. Ó, na segunda lembra a gente de fazer o vídeo da Ácada. Na terça lembra a gente de fazer o vídeo da roupinha. É, porque meu cérebro não tá... É, e eu tô trabalhando demais. Eu não vou conseguir lembrar de nada também, não. Mas se você ficarem mandando inbox... O panda tá cuidando da casa e eu tô cuidando do bebê. Mande inbox no arroba Cris e Panda. Cobra, cobra. Sem parar. Mas, tipo, maçante. Cobra mesmo. Ah, não tô nem... Eu não vou lembrar. Tu vai cobrar, eu não vou lembrar também. Então cobra. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.